Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário, questões ligadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas sobre o imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, DDD 051-985-946-773. E o assunto de hoje é um assunto que o pessoal também manda muita pergunta, que é sobre direito do consumidor. E quem está conosco hoje é um grande especialista, um dos fundadores do programa, doutor Santini. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, João Custódio? Tudo bem. Tudo tranquilo. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é de um telespectador, anônimo. Ele fala o seguinte, sei que o Código de Defesa do Consumidor prevê que idosos tenham direito a passagens gratuitas de ônibus entre municípios. Acontece que eu nunca consigo essas passagens. O que devo fazer, doutor Santini? Bom, ao nosso consumidor anônimo, primeira definição, passageiro também é considerado consumidor. Primeiro, nós temos cinco leis federais que regulamentam essa situação do direito de não pagar passagem para idoso, seja no município ou intermunicipal. Vou só citar, o Código é uma lei federal, a Política Nacional de Mobilidade Urbana é outra lei federal, a Lei dos Direitos dos Usuários em Serviços Públicos também garante isso aí, a Lei das Concessões e, além do mais, o Estatuto do Idoso. Então, esse nosso consumidor, ele está perguntando se eu tenho direito ou não a passagem intermunicipal. Então, tem a lei federal que garante duas passagens por linha de ônibus em horários que ocorre esse transporte intermunicipal, desde que esse consumidor e esse idoso, que é acima de 60 anos, é uma idade muito jovem, para ser considerado idoso hoje, pela média de vida que a população está tendo. Mas, de qualquer forma, desde que ele não ganha, ele tem que ganhar igual ou inferior a dois salários mínimos. A renda total dele tem que ser até dois salários mínimos ou menor. Então, ele tem. Onde ele tem que buscar? Primeiro, talvez com a concessionária que explora a rodoviária, ela sabe informar onde. Mas, normalmente, não ou não cumprimento isso, ele tem que denunciar na NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ou no PROCON, municipal ou estadual, ou até o Ministério Público. Mas, de qualquer forma, se ele está enquadrado até dois salários mínimos e dentro da idade, ele tem direito. Eles podem alegar, e aí ele tem que fiscalizar, ele pode alegar que as passagens já foram entregues. Então, o que a gente recomenda? Antecipa. Vai lá, busca, não para o dia subsequente, ou para o dia atual, e sim para uma data futura, que daí, quem chega primeiro, ocupa os dois de assentos que são obrigados por lei, está disponível para essas categorias e para essa condição de renda. Ponto. Você atendeu? É. Mas é importante... Mas existe, existe a obrigatoriedade de colocar à disposição. E quem regulamenta a nível de passagens sem custo e quem tem direito a nível do município, a regulamentação e a legislação é feita pelo município, no transporte municipal. E quem, quais as pessoas que têm direito a viajar sem pagar? Idoso, gestante, criança, deficiente físico e algumas categorias profissionais, por exemplo, brigada, polícia, correio, etc. Mas aí está tudo contemplado na lei. E se não conseguir, daí mesmo marcar para 10 dias e não conseguir a passagem, daí tem que procurar seus direitos. Isso, exato. Normalmente, as concessionárias que exploram a venda de passagem, que são rodoviárias, elas têm lá uma ouvidoria, uma central que informa como ele proceder e como conseguir. Bom, temos aqui a pergunta agora da senhora Neuza. Há uma semana, em uma sexta-feira, por volta das 18h30, a minha luz foi cortada pela concessionária. Eu atrasei dois meses o pagamento. Mas eu não acho justo deixar a minha família sem luz em um final de semana. Está certo isso, doutor Santini? Não, não está certo. Neuza, não pode. Primeiro, nós temos a lei 13.460 de 2017, que foi sucedida pela 14.015, uma lei federal de 2020, e tem a resolução 1000 da ANEL, que estabelece como direito do consumidor ser avisado antecipadamente para um possível corte. É possível cortar por atraso de pagamento? É. Desde que, é um direito meu, não pode haver corte sem um aviso, sem um aviso da data do corte, né? E aí, normalmente, se pede por carta registrada, quer dizer, ah, eu mandei uma mensagem eletrônica no aplicativo, ou mandei por e-mail. Não, tem que o consumidor ser ciente dessa comunicação. Só pode cortar, olha que interessante, horário comercial, previamente avisado ao consumidor, ou usuário. Eu não gosto muito desse termo que as concessionárias usam em relação ao consumidor, o usuário. Se o serviço é uma droga, né? Até que é com dias. Mas, de qualquer sorte, tem que ser avisado. E exclui, olha que coisa importante, não pode cortar em sexta-feira, sábado, domingo, ou qualquer feriado. Vai, interessante. Agora, esse é isso. Então, o que a Neuza tem que fazer? Eu anotei aqui. Neuza entra em contato com a ouvidoria da concessionária, diz que é improcedente, que foi recomendado pelo consumidor em pauta, e denuncia no PROCON, mas mais especificamente na AGERGS, Agência de Regulação de Serviços Públicos Concedidos, porque a AGERGS tem uma parceria com a ANEL, vai abrir um processo administrativo contra essa concessionária. E lá tem um 0800 específico para serviços de energia elétrica, que é 0800 72 70 167. Registra, porque além de você resolver o teu problema, Neuza, tu está ajudando os demais consumidores, o usuário de energia elétrica que tenha essa atitude desrespeitosa e ilegal contra o consumidor. Não, mas esse aviso prévio aí, eu nunca vi isso fazer. Tá, tem uma conta que veio lá, ah, sua conta está, tem uma conta em atraso, pode ser cortada sua luz, mas fora isso, os avisos prévios que tal dia vai ser cortado, geralmente não é cumprido. Bom, tem aqui a pergunta do senhor Juarez. Ele fala, eu tenho 65 anos e sou fã de filmes. Ouvi dizer que o idoso pode pagar meia entrada no cinema. É real isso, Dr. Santino? É verdadeiro. A lei do idoso, no artigo 23, que é a 10.741 de 2003, tem acesso à participação de pessoas idosas em atividades culturais, de lazer, esportiva, etc., etc., no mínimo um desconto de 50%. Isso é garantido. Ah, tem algumas outras categorias também, né, pode ser estudante, pessoas com deficiência ou jovem de baixa renda também tem. Mas o idoso, pelo estatuto idoso, etc., ele tem um desconto no mínimo de 50% em todas as atividades. Então ele só tem que comprovar através da data de nascimento. Entidade. É, tranquilo. Então usa e usufrui o máximo que puder, pagando pelo menos 50%. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta do senhor Rogério. Tem empréstimos consignados em um banco. Agora estou tentando cancelar o seguro prestamista desses empréstimos e me disseram que não podem fazer. Eles podem fazer isso? Fiz o seguro no momento em que solicitei o empréstimo. E na época entendi que era obrigatório. Só agora eu sei que não é. O que pode ser feito do sentido? Primeira coisa, Rogério, o empréstimo prestamista, ele é um empréstimo para garantir o pagamento do saldo devedor num caso de morte, num caso de invalidez, num caso de perda da renda, que era um X e passou X alguma coisa a menos. Enfim. Ou perda do emprego. Então esse é o empréstimo prestamista. É legal. É legal. Desde que a opção seja do consumidor. Ou seja, a decisão do empréstimo tem que ser minha. Não pode ser embutida num empréstimo. Normalmente eu, eu vou dizer o seguinte, eu conheço bem essa área financeira. Eu, se for um empréstimo consignado, não tem porquê fazer. Mas fez, foi avisado, tudo bem. Agora, tem o direito de cancelar é dele. Então ele tem que comunicar a quem? Primeiro, a instituição financeira. Segundo, a companhia de seguro, que é fiscalizada pela SUSEP, ligada ao Ministério da Fazenda. Um ou outro. Mas, ou os dois. O intermediário aí é a instituição financeira. Comunicou, faça isso por e-mail ou por uma mensagem, por um aplicativo que fica registrado, diz que você está cancelando a partir dessa data. Então, a partir daí, se vier a cobrar, todas as prestações cobradas após a comunicação, ele pode entrar, vai denunciar também, mas pode entrar com uma ação para devolução de cobranças indevidas que tem que ser paga em dobro do que foi recolhido. Então, Rogério, hoje os bancos têm uma situação muito delicada. É uma situação essa que eu já tentei fazer mediações e tu não consegue falar com o banco. E aí, no caso do Rio Grande do Sul, se é um banco do estado do Rio Grande do Sul, no Banrisul, por exemplo, eles alegam o problema de enchente. Então, telefone convencional não atende, telefone por WhatsApp também não atende, ouvidoria, a gente já tentou fazer, não consegue falar e é um telefone direto. Então, tem que fazer um comunicado e a partir daí deixa o banco cobrar. E aí, logo na sequência, entra com uma ação por dano moral e dano patrimonial, cobrança indevida. Muito bem. Bom, aqui o doutor Santini dando sempre uma aula aqui de Direito do Consumidor, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre Direito do Consumidor, Direito Imobiliário, Direito do Trabalho, Direito de Família, Direito Previdenciário, dúvidas sobre como empreender, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, nosso e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, ddd 051-985-946-773. Hoje estamos aqui falando sobre Direito do Consumidor, com grande especialista no tema, que é o doutor Santini, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da telespectadora Juliana. Ela fala o seguinte, fiz um contrato por telefone, com uma operadora de telefonia, para um determinado plano. Não gostei do serviço oferecido e quero cancelar o contrato. Dizem que para fazer isso, tenho que pagar a quebra do contrato, que teria um ano de vigência. Eles podem me obrigar a pagar? Eu nem fui na loja física, fiz tudo por telefone. O que eu posso fazer, doutor Santini? Juliana, primeiro ela fez um contrato com uma operadora de telefonia fora do estabelecimento comercial. Ela pode praticar o arrependimento, o cancelamento do contrato, porque foi fora do estabelecimento comercial. Ela fez por telefone. Mas isto dentro do prazo de sete dias, após a concordância de aceitar o contrato, que é um contrato de adesão. Normalmente, um contrato de adesão passa pelo CRI, pela Anatel e coisa. Dificilmente tem cláusula abusiva, dificilmente. E tem dentro desse contrato de adesão a cláusula de fidelidade, que é legal. É legal. Só que a cláusula de fidelidade tem que ficar um ano, no mínimo. Então, o seguinte, porque vai oferecer algumas vantagens de preço, de serviço, etc. Mas ela não está satisfeita com o serviço. Então, Juliana, é legal cobrar multa proporcional dessa fidelidade. Porque se não tiver falha no serviço, ela só não gostou, não diz que tem falha. Se não tiver falha, então ela denuncia o contrato e paga proporcionalmente essa multa de fidelidade. A outra alternativa, Juliana, é verificar se existe a possibilidade. Por isso que é importante ler o contrato. E aí não é falha da Juliana. Normalmente a operadora não manda o contrato antes. Ela explica e a gente, na confiança e boa fé, adere. Então, pedir um contrato, ler e ver se há possibilidade, dentro desse período, fazer portabilidade. Mas eu digo o seguinte, hoje, operadoras no Brasil, é trocar seis por meia dúzia. Infelizmente. Então, Juliana... Até as menores também estão com problemas de entendimento também. Mas se existe a portabilidade, não tem custo, ela comunica a nova operadora e a nova operadora faz toda a transação de portabilidade. E ela mantém um número, etc, etc. Mas tem que verificar o conteúdo do contrato. Na última opção, se não tem nenhuma falha no serviço, ela vai ter que aguentar ou aguentar o período de um ano ou pagar a multa proporcional. E se ela fez por telefone a contratação, fez presencial, não muda nesse caso. É. Mas é muito comum os operadores, até no... Está vencendo esse um ano aí, ela chega com uma promoçãozinha. É. Ela não te fala que você tem mais um ano de fidelidade por conta dessa pequena... Não, e é importante, João Custódio, que nessa negociação de venda de um contrato por adesão, eles não informam que é de fidelidade, a não ser que você pergunte. É uma falha do fornecedor que tem que jogar aberto. Quer dizer, o negócio de boa fé, de transparência, de respeito é fundamental. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Rafael. Um comerciante é obrigado a dar nota fiscal de qualquer compra que seja realizada no estabelecimento? Pergunto porque muitas vezes eu tenho que pedir a nota fiscal. Rafael, né? Claro, aliás, é uma situação... Como é que no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, a garantia do produto e serviço é através do quê? De um documento oficial, nota fiscal ou cupom fiscal. Não é necessário solicitar, isso é uma obrigação do fornecedor, mas normalmente eles se fazem de esquecido, etc., alguns pedem desculpa. Quando isso ocorre, primeira coisa, solicita. Porque sem a nota fiscal ou cupom fiscal, você não tem a garantia do produto. Essa já é uma situação, mas não precisaria solicitar. E quando um fornecedor faz isso, ele está praticando sonegação fiscal. Aí a gente tem que exercer o papel de cidadão brasileiro. Denunciar, primeiro não comprar mais, denunciar esse fornecedor por sonegação fiscal. Se é ICMS, na Secretaria Estadual da Fazenda, tem até um site, rs.gov.br, e ali tem como denunciar online, ou se for outro tributo federal, no Ministério da Fazenda. Tem que denunciar e contar para todo mundo que aquele fornecedor não fornece documento fiscal e não gosta de consumidor. E além do mais, está prejudicando a sociedade. Muito bem. Então, essa aqui é a pergunta do Miguel. Miguel, tenho encontrado muitos produtos em redes sociais que me interessam. Só que, na grande maioria das vezes, não aparece o preço do produto e nem as taxas. Indico que eu tenho que clicar no valor inbox para saber mais detalhes. Esse tipo de coisa é legal? Não. Não. Nós temos dois artigos do Código. O artigo 6º, inciso 3º, do Código de Defesação do Consumidor, que o produto deve trazer todas as informações. Segurança, quantidade, qualidade, composição, validade, preço, condições de pagar, vista, se tem desconto ou não tem, se é a prazo, a taxa de juros mensal e anual. Isso está tudo no artigo 6º. E o artigo 66, esse negócio de consultar o inbox, é ilegal. É uma cláusula abusiva, não procede e tem que ser denunciado. Qualquer estabelecimento que deixar de apresentar todas essas informações sobre o produto ou serviço, para que o consumidor tome uma decisão consciente e responsável e não se arrepende depois, tem que estar exposta. Quando são bijuterias e coisas, normalmente eles têm ali um código, porque botar o preço num produto pequeno, mas tem uma tabela ali que dá todas as informações para o produto e informações gerais de preço, condições de pagamento e taxas de juros, etc. Muito bem. Temos aqui a pergunta da senhora Jussara. Meu filho de 6 anos usa muito o celular. Aliás, todas as crianças hoje estão usando o celular bastante. E uma das vezes, ele acabou fazendo compras que chegaram a mais de mil reais. Posso cancelar tais compras e conseguir o dinheiro de volta? Olha, é uma situação delicada. Se está dentro do prazo de sete dias, que é a prática do arrependimento, não precisa de justificativa. Pode cancelar. Agora, acho estranho, não vou aqui apontar culpados ou defeitos, mas acho estranho uma criança de seis anos concluir um pagamento que precisa, muitas vezes, de CPF, dados, etc. Mas digamos que aconteceu. Bom, neste caso, imediatamente, se foi efetivada de forma completa a operação e a compra, ela entra em contato com o fornecedor, alegando os motivos, etc. E, a partir daí, toma mais cuidado. Aliás, isso serve para qualquer pai ou qualquer mãe. Hoje, deixar o filho com o celular por muito tempo tem consequências devastas, que afetam, inclusive, a formação da pessoa humana. Então, a única saída é verificar se existe uma possibilidade de cancelamento. E se recebeu, se tem o cancelamento, ela vai ter que custear a devolução. Então, caso o fornecedor não aceitar, situação encerrada, vai ter que pagar, lamentavelmente. Porque a outra era entrar em contato com a operadora do cartão, dizer que não reconhece a compra, e aí pedir a exclusão desse valor na fatura. Mas, se o fornecedor não concordar, vai ter que pagar. É, esses cuidados é importante, ficar acompanhando os filhos, né? Porque hoje é uma briga para tirar o celular, né? É, é verdade. E o maior castigo para uma criança hoje é deixar um, dois dias ou uma semana sem o celular também. Bom, hoje temos a pergunta da senhora Inês. Tenho comprado passagens aéreas para uma viagem prevista em agosto. Com essa situação triste das enchentes, sei que todos os voos estariam cancelados para o lugar onde eu iria. Acontece que agora a empresa aérea não entrou em contato comigo para fazer o cancelamento. O que eu faço? Inês, eu estou numa situação idêntica da Inês. Eu também tenho uma passagem internacional comprado para agosto. É meio prematuro ainda, né? Eu entrei em contato com a agência de viagem e disse que é prematuro. Mas há um acordo e uma recomendação da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, nosso ministério, e da ANAC, que tanto o consumidor quanto o fornecedor, que são as companhias, elas têm que devolver integralmente uma opção. Então, devolver integralmente, tendo em vista a situação que nós não temos no aeroporto. Segundo, remarcar, sem custo nenhum, essas duas opções. Ou usufruir. Usufruir. Ah, o voo não tem mais partida de Porto Alegre, digamos, para Buenos Aires. Bom, a opção, aí não tem como a companhia bancar essa diferença. É tu ir para São Paulo, saindo de Canoas, ou saindo de Caxias, ou de Florianópolis, etc., e embarca de São Paulo para Buenos Aires, por exemplo. Então, essas são as opções. O que a Inês deve fazer? Porque, caso ela continue com dúvida, melhor é ela ter comprado essa passagem para uma agência de viagem. Porque é a agência de viagem que vai ordenar e vai dar uma solução dentro da opção que a Inês escolher. Ou, se não, ela liga para a Andep, que é uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo. É a 5199-221-2797, que a Andep orienta, sem custo nenhum, qualquer situação que ela tenha. Mas, está em aberto. A aeroporto nós não vamos ter, provavelmente, até o fim do ano. E as pessoas, querendo usufruir, vão ter que se adequar a essas alternativas que foram apresentadas aqui. Doutor Santini, muito obrigado pelos seus excelentes esclarecimentos. Também queria agradecer a nossa qualificada audiência e até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.